Solta o sorriso do Pitbull do Pitbull O esquerdo polo é tudo Pitbull e raça Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo Pus cabelo dela, vai Pitbull em raiva do 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 Tipo raivado Em Brás, em Brás, em Brás Tipo raivado 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 Sozinho, 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 sozinho Valdemir CDs Esse é o pique, hein? Que que é isso, hein? Que que é isso, hein? Eu gosto muito, hein? Eu gosto muito, hein? Pique, fique, fique Eu vou mandar um refrão Não preciso de citar Vou mandar um refrão Não preciso de citar E cruadão de whisky Não manda o piti pro bravo E cruadão de whisky Não manda o piti pro bravo Busca pelo dela Piti pro raivado 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 Sozinho Piti pro raivado 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 Coisas de adulto Eu gosto disso, é muito adulto Vou mandar um refrão, não preciso de citato Vou mandar um refrão, não preciso de citato Incruadão de uísque, não bordo pitbull bravo Incruadão de uísque, não bordo pitbull bravo Pitbull é raivado Leio o mar do CD Sim, incomparável Pitbull é raivado Pitbull é raivado Pitbull é raivado Pitbull é raivado Poxa vida